É, hoje eu tô entrando um pouquinho antes porque na semana passada tive uns probleminhas de conexão. Deixa eu acertar aqui. 18, beleza. E aí, Carlos, beleza? A galera vai entrando devagarinho. Tô entrando um pouquinho antes porque semana passada deu uns bugs, Cadu, Menezes, Fera, Master. Esse aí, daqui a pouco vai ter com você também, meu garoto. Aguarde que a sua hora está chegando. Vai ser convidado sim para essa drum live. A Ciro aí, Pinguim na área. A galera vai entrando. Tô entrando um pouquinho antes porque semana passada tive esses problemas e eu precisava realmente ver como é que vai ficar. Vocês me falam aí como é que tá o sinal, se tá chegando direitinho, se vocês estão me ouvindo. Porque eu não quero ter problema igual semana passada. Fiquei num desespero total. Na minha primeira drum live foi um desespero. Mas salve Larissa. Show de bola. Então se tá tudo certo aí pra vocês, maravilha. Tudo ok. Muito feliz hoje de estar aqui fazendo essa live com mais um grande amigo. Antes de começar tudo, pra quem não assistiu semana passada, eu comecei a pegar alguns amigos, às vezes até parceiros de empresas que a gente faz parte. E às vezes a gente não tem tempo de se encontrar. E aí assim, nada melhor do que fazer uma live. Nossa vida é tão corrida. Às vezes no aeroporto, num show, a gente só fala oi pro cara. Não tem tempo de conversar. Enfim, na vida realmente real do dia a dia, a gente acaba não se encontrando. Fala-se muito mais por aqui hoje em dia, né? Então nada melhor do que chamar os meus grandes amigos e feras da Batera. E que eu fui conhecendo ao longo do tempo. Então essa drum live surgiu mais também pra isso, né? Pra gente poder bater esse papo e conversar com essa galera que é assim, fenomenal. Então, hoje começando a minha segunda drum live com esse grande amigo que é, pra galera que conhece, é o Pinguim. André Pinguim Ruas. A gente vai saber um pouquinho sobre o nome, sobre aonde ele nasceu, como ele começou, tudo sobre bateria. Vocês podem deixar suas perguntas. Acho que abaixo tem uma interrogação. Vocês podem fazer perguntas. E às vezes vocês vão colocando aí na timeline, subindo aí, e às vezes eu não enxergo. Às vezes eu vou ter que subir e descer, às vezes eu não vou enxergar. Semana passada eu fiquei um bom louco. Era muita gente fazendo perguntas. Eu não consegui acompanhar. Eu peço desculpas às vezes pra quem tava aí e não deu pra acompanhar. A Larissa vai fazer perguntas aí. Já fez essa pergunta aí há dois dias atrás. Vou fazer as perguntas dela também. Tem perguntas que veio de muitos lugares, do direct. Então, anotei algumas coisas aqui no meu computador. E aí, assim, a gente vai batendo esse bate-papo. Vou deixar o Pinguim à vontade pra falar, pra solar aí mesmo com a voz, com esse beatbox que ele faz. Contar um pouquinho de tudo. Então, assim, vai ser um bate-papo bem interessante. E vocês, assim, se sintam à vontade pra fazer as perguntas. Então, de preferência, façam aí nessa interrogaçãozinha. E eu vou tentar chamar o Pinguim. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Ele já tá aqui. Deixa eu ver. Não, ainda não. Já tá aqui, sim. Mas eu só tenho que saber se chamá-lo. Pera aí. Vou chamar ele aqui agora. Pinguim. Adicionar. Olha esse negócio. Tô aprendendo. Deixa eu ver se ele entra aí. Olha aí. Master Blaster. Chegamos aí. Chegamos aí. Chegamos aí. Chegamos aí, meu irmão. Que maravilha, hein? Pô, que satisfação receber esse convite. Tá aqui com você, André. É demais. Um grande prazer também. Uma grande honra também. Um grande músico aí. Que eu aprendo muito também com as coisas que você faz. Com as coisas que você transmite. Pô, mensagens positivas. Muita musicalidade. Eu sempre falo a música salva, a música conecta. E estamos aqui hoje conectados, né? Tô, que legal. Estamos aqui conectados. Então é uma satisfação imensa. É uma satisfação minha também. Eu, primeiro, antes de tudo, sou seu fã. Pô, digo mesmo. Pô, sou seu fãzaço já de muitos anos. Puxa vida. A gente se conheceu, acho que foi uns dois anos atrás. Lá em Sorocaba. É verdade. Num evento que a Preta tocou. Você tava com a banda também tocando lá. É, eu tava com a Grinaldos. Isso. Foi uma coisa assim. A gente lá no mesmo palco, eu sem acreditar. Falei, meu Deus, não acredito que esse cara tá aqui. Que isso, que isso. E aí, voltando com o negócio da passagem, eu tava sem meu hi-hat. Você me emprestou ali. E depois a gente começou a conversar no backstage. Foi muito legal. Assim, virei fã, amigão, assim. E assim, você é um cara que, poxa, é uma referência pra mim. Foi muito legal ter te conhecido naquele dia. E acho que de lá em diante a gente começou realmente a se falar muito mais, né? E bater esse papo, né? É verdade, é verdade. Dali pra frente, se tornou uma grande amizade. A gente, pô, uma pena não morar no Rio de Janeiro. Porque, meu irmão, ia ser café todo dia. Batera todo dia. Você também, poxa, você fala muito da Chai Drunos ali, que é daí do Rio de Janeiro. Eu comecei a segui-los também, que os caras ali são incríveis, fazem grandes coisas. Fazem a luteiria, né? De batera, que são poucos que fazem luteiria de batera até no Brasil, na realidade. Em Santos, se eu não me engano, em Santos aqui tem um só, se eu não me engano. Que também, assim, é no fundinho do quintal, sabe? E, enfim, pô, até não tem muita loja de música, né? Então, cada vez menos, enfim. Então, é uma pena, assim. Mas, poxa vida, eu também sou seu fã, vi tocando aquele dia. E, poxa, a música fez essa conexão. E aí, daí se tornou uma grande amizade. Que é grande amizade. E aí, dali em diante, assim, eu fiquei ali no backstage, na coxia, ali, te assistindo. E vendo como que realmente era você tocando ali, pô, de perto. Porque é uma coisa que você vê, assim, às vezes por vídeo e tal. Mas, ali em diante, é uma pressão, é uma técnica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu início, assim, aí em Santos. Pra galera que não te conhece, pra molecada que vai entrar aí. Pois é, então. Falar um pouquinho sobre o nome pinguim, essa coisa toda. Fale aí. Então, então, é assim, vamos lá, vamos por partes aí. Vamos, vamos, uma peça de cada vez. Primeiro a gente vai pela, né? Então, é engraçado porque a galera acha que o apelido pinguim é por causa da bateria. Não é, é uma grande coincidência, né? Eu, até minha primeira caixa mesmo, foi minha primeira caixa, foi uma caixa pinguim. E o prato, era um prato golpe que meu primo, um primo me deu. Então, assim, é... O pinguim era um apelido que eu usava uma camiseta de sorvete chamada pingolé. E eu usava todo dia essa camiseta. E o amigo ficou no bullying comigo. Aí, pingolé, pingolé. E do pingolé pro pinguim foi rapidinho, né? Então, eu até tentei usar há muito tempo, há muito tempo atrás, o André Ruas, meu nome mesmo. Sim, sim. Mas não pegou nada, foi ridículo, não pegou nada. Foi ridículo, assim, o pingolinho não teve jeito. Que entendo, que entendo. E aí, então, aí, meu primeiro contato com bateria foi assim, nos amigos, na casa de um amigo, tocando no sofá. Um tinha uma guitarra que ligava no som, e eu não tinha uma batera, né? Então, assim, foi num balde. Era um balde, era uma lata de tinta. E aí, foi migrando pra um chimbal de fanfarra, pro surdo de treme-terra do bar do Zé da Esquina. Aí, o primo meu me deu essa caixa, tipo, kit chacrinha, manja, prata e caixa. Sim, sim. E aí, foi automático, assim, porque eu, como eu sou destro, né? Na mão e canhoto, eu não sou canhoto do pé, desculpa, canhoto da mão e destro do pé. Então, quando eu comecei a brincar com a batera, foi automático eu já tocar aberto. Porque o chimbal já vinha na esquerda e eu tocava com a mão direita a caixa e o bumbo. Então, sabe? Eu não sei se eu consigo... Sim, sim. Sabe? Então, tipo, quando eu fui gravar a batera a primeira vez, sentar na batera também, foi lá 12, 13 anos de idade, eu sentei na batera assim. Eu falei, pô, então esse bagulho aqui é isso aqui, cara. E assim, foi dessa maneira, foi tudo muito intuitivo. Não tive professor, assim, uma didática que falou, olha, tal. Porque, assim, eu vejo muitos amigos, o cara é canhoto, então já vira a batera, não, você vai tocar em canhoto. E em casa, como o meu afilhado também hoje é canhoto, tem 18 anos, é canhoto, meu pai tem muito instrumento em casa. E meu pai, quando eu fui tocar violão, ele não virou as cordas também do violão, saca? Ele falou, vamos descobrir, o Fá menor, Fá maior, é assim, foi construindo as notas comigo. Então, ele nunca, olha, tem que tocar que nem canhoto, não existia essa regra, sabe? Entendi. Então, você sentou na batera, é isso aí, meu irmão, então vai que vai, então, sabe? Que legal, cara. É, cara, eu fui ter aulas. Você chegou a me falar um pouquinho disso lá, entendeu? E aí eu falei, não, tem que perguntar isso nessa live, porque isso é bem legal, né? Se você contar essa história, que às vezes a pessoa acha que, ah, é só porque você é canhoto e você, entendeu? Não, mas é porque foi uma coisa mais, ali, intuitivo mesmo. Você recebeu os instrumentos, já sentar ali, ficou, né, cara? Exatamente, eu não tive, eu fui ter aula depois, depois de muito tempo, assim, sei lá, pra sacar, ó, isso aqui que você tá fazendo é um papamamba, isso aqui é um paradido, isso aqui, sabe, paradido-dido, esse tipo de coisa, rudimento. Você depois foi ter aula com o professor, assim? Depois de muito tempo, é, depois de muito tempo, sei lá, com 20 anos de idade, sabe, pedal duplo, como aplicar, aí sim me ajudou, porque pra o canhoto que toca com o destro ali, na esquerda, a mão esquerda no chimbal, tem coisas que, coisas que facilitam, tem coisas que dificultam. Então, pra virada ali, pra mim, quando eu faço uma virada, eu começo com a mão esquerda, então ela vai encavalando, sabe? Sim, entendi. Se você for ver, você começa com a esquerda, passa por cima da direita e assim por diante. Que loucura! Então você, com um rudimento ou outro, você consegue ir pra começar com a esquerda e terminar com a direita, saca? Então, tem coisas que, pro destro, por exemplo, ele toca com o chimbal na mão. Você foi se adaptando, né? Você foi se adaptando. Exatamente. Exatamente. Então tem coisas que, pra mim, tocar o rudimento ali, tocar bertão assim é mais fácil, sabe? Pro destro, ele tem que ir por baixo da mão, de uma mão ou outra, enfim. Mas foi tudo muito intuitivo. Foi coisa que eu fui construindo. Saca? Então, sempre me divertindo, assim. Foi sempre divertindo, cara. Então, assim, e você tem uma rotina hoje em dia ainda? Ou você teve uma grande rotina de estudo nessa época? Ou não? Era uma coisa meio que... Não, cara. É, então, eu não... Sabe, assim, eu admirava meus amigos que... Pô, o próprio Pelado, que tocou também no Charlie Brown, eu vi que na época do Charlie Brown, ele meio... Eu já tava tocando na Night. A gente até dividiu batera. Ele me emprestou batera pra caramba, Pelado, cara. Que legal. Porque ele era mais velho, ele já tinha um trabalho mais estabilizado. Então, ele levava dentro do carro dele a bateria, ia pra cima e pra baixo, e eu, às vezes, não tinha uma bateria legal. Ele, meu, toca com a minha. Então, pô, ele já tinha aquela amarra que ele gravou no acústico. Pô, gravei... Pô, toquei muito com aquela bateria. Então, sabe, às vezes a gente dividia palco. A gente tocava num bar chamado Torto, aqui em Santos. Pô, se eu estiver falando muito, você fala e para e para. Não, aqui a live é sua, velho. Eu não vou respirar, tá ligado? A sua é live, velho. A live é sua, vamos falar. Aí, cara, ele dividia a bateria com... E deu uma travada. Percebe ele, a quarta. Então, tipo... Não sei se deu uma travada. Isso, isso. Agora voltou. E aí, ele, meu, ele dividia a bateria comigo e me emprestava prato, caixa. Ele já tinha uma free float. Eu vi aquilo ali, eu falei, meu irmão, eu tava com a minha caixa pinguim na humildade. Porra, e eu falei, meu, olha o pelado, que legal. Mas me inspirava, sabe? Então, por exemplo, na época do Charlie Brown, ele parou um pouco de tocar na noite e ficava estudando que nem um condenado. Então, ele ia para a sala, levava, sei lá, um saco de pão, um puma, um sanduíche, uma água e ficava, meu, colocava peso no pé e ficava estudando rudimento no pé, rudimento na mão. E eu ficava admirando. Eu falei, cara, que doideiro, pelado, meu, mó maluco estudando. E, às vezes, eu não tinha esse tempo, porque todo final de semana, sexta, sábado e domingo, já era música para mim. Eu estava tocando direto. Sim. Imigrando de uma banda para outra. Então, assim, a semana era estúdio, o sábado trocando. Eu não tive muito tempo de estudar, sabe? E eu ficava meio... Foi na marra. O negócio foi na marra mesmo, assim, né? Na marra, André. Na marra, cara. Na marra, assim. Então, eu admirava. Falei, putz, pelado. Tem uns grandes amigos aqui que são professores em Santos. Pedro Tinelo também, que tocou no Almar. Enfim. E, cara, era louco. Eu falei, meu, os caras estudam para caramba. Eu não sei. Talvez eu tocasse mais. Lógico, né? Porque você tem uma rotina, você... Às vezes, eu não tinha esse tempo, assim. Tô com a conexão. Não sei se é minha, se é a do Pinguim, mas vai rolar. Vai rolando aos pouquinhos, os trancos, vai rolando. Tá indo aqui. Tá indo aqui, é. É. Então, cara, era na marra, assim, saca? Então, eu ia, meu, tocando de um lugar para o outro, assim, sempre já muito novo profissionalmente, saca? Então, foi assim... Isso foi outra coisa. Eu comecei profissionalmente muito cedo. Então, eu já taquei logo e fui trabalhar, sabe? Tocava em várias bandas, várias bandas de baile. Exatamente. Baile, tinha banda de som autoral. Pô, a primeira banda que eu fui gravar, em 1995, né? Então, já tinha disco gravado, o Rick Bonadio, que produzia esse primeiro disco, Paradox Music, Contrato, Videoclipe. Já tinha, já tava ativo, já. Já entendi um pouco de como é que seria o caminho ali, né? A trajetória, como é que... É, exatamente. Eu falei... É, compor, música autoral. Eu já tava vendo isso muito cedo, né? Sim. Então, não como instrumentista, assim, né? Tocar com uma galera, tocar aqui e ali. Depois de velho, eu também fui ter essa oportunidade de tocar com um artista ou outro, saca? Sim. Mas muito pela visibilidade. E o lance do beatbox? Como é que é esse negócio? Foi natural também, natural. Eu tava na batera, e aí, pô, brincando ali com o microfone, fazia um beatbox, aí o cara da banda falou, meu, pô, faz de novo essa parada aí. Dá pra somar junto? Porque eu canto também, né? Eu faço muita coisa com canto. Sim. Já gravei disco cantando, já eu tenho uma atividade paralela na publicidade que eu faço também. Olha aí. Então, assim, então, jingles, assinaturas, então tem muita propaganda que tá por aí, a galera ouve e não sabe nem que sou eu. Legal, cara. Olha que maneiro. Tá vendo? Então, o microfone tava ali. Isso é uma coisa também engraçada, porque sempre o microfone tava ali. Então, eu acho que eu tocaria muito mais se o microfone não tivesse ali, saca? Entendo, entendo. Mas, por cantar legal, os caras não deixavam, não, você não vai deixar de fazer back. Põe o microfone aí, vai que vai. Não, isso que você tá falando é muito legal, porque mostra pra galera que, assim, a música só tem, vai tocar só a batera. Não, tem milhões de coisas que pode se fazer, né? Exatamente. E a gente não ficar preso a uma coisa só, né? Tentar ampliar, assim, sempre as possibilidades, né? Exatamente, Andrezão. Então, o beatbox foi natural, porque eu vi ali, tava o microfone, e falei, pô, quer um beatbox? Pô, legal. Aí começou... Aí eu colocava ali. E o cara, pô, isso é legal, hein? Aí depois foi migrando, eu fui fazendo uns scratchs. Pô, descobri scratchs. Aí o cara, porra, meu, tô fazendo scratch, cara, então vai continuar fazendo. E aí foi natural. Aí tava brincando, tava fazendo um ritmo, aí de repente vinha um caubel. Dentro da batera. E o cara, teve um dia que eu tava tocando, o cara olhou pra trás e ficou procurando onde tava o caubel. Você vai incrementando dentro da sua levada ali, vai colocando a parada com a sua voz e vai virando... Exato. Pô, vai dando uma somada na parada. Exatamente. Tipo, eu tava tocando High Way to Hell. E aquele ritmo cru. Aí eu comecei a colocar o caubel. Aí o cara falou, meu, onde tá o caubel, cara? Aí ele viu que era eu. Agora, tem uma coisa. Isso é óbvio que também vem das suas influências, esses estilos musicais, né? Você tem muitos estilos. Pra chegar no nível que você tá, eu tava até lendo algumas coisas. Eu tenho uma influência muito do ska, do reggae, do rock, do punk. Você também tem essas coisas, né? Do hardcore, né? E me fala um pouquinho disso, das bandas, das influências dos bateras. Eu vi que você tem aqui, ó, João Barone, Charles Galvan, o Chad Smith, o David Weckle, o John Borra. Exatamente. Kathy Buford, Simon Phillips e por aí vai, né? São esses aí, são os meus professores. Eles não sabem, mas eles já foram em algum momento. Então era assim, era a minha linha de estudo, saca? Então é como montar a batera, colocar, trazer a batera mais pra você, pra... Vai voltar, tem fé que vai voltar essa... Voltou, voltou. Tá aqui, tá aqui. Tamo junto, tamo junto. Então esses caras eram mesmas influências diretas, meus professores. Então eu ficava vendo esses caras direto. Então era onde eu aprendia como aplicar lateral de caixa, fazer aquelas paradas que o Barone faz, ou o próprio Stuart Copeland. Como era o Billy Coban tocando aberto, nas duas mãos ali, abrindo o leque ali, tocando. Simon Phillips, como colocava o ride mais pra cima. Aquele batera do Fate No More, o Mike Bording, como era colocar o... Pô, sabe? Então você... E são coisas que você realmente usa, o lance de você ter aqui o ride aqui, e o seu high-hat aqui, você tocando e misturando. Isso, 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 exatamente. Os caras já faziam isso também, e você foi ali pegando um pouco daquilo ali, né? É, eu ia trazendo pra mim essa história. Falei, pô, como vou... Vou ver como é que o cara constrói. Você viu que não era só você que era maluco, né? Putz, exatamente, cara. Falei, pô, tem mais uns doidos que nem eu por aí. Isso é bem legal, cara. Agora, me conta um pouquinho sobre... Óbvio, depois de tudo isso, você não falou dos estilos, mas os estilos são esses aí, basicamente, que você foi adaptando. E aí, me diz um pouquinho sobre a sua chegada lá no Charlie Brown. Se isso tudo que você... Essa bagagem toda que você tem, além de conhecer o Pelado, eu não sei, o que que te levou a chegar lá no Charlie Brown? E lá na Unidade, aquele disco sensacional. Putz, obrigado, obrigado, André. De três músicas incríveis, que deu uma mudada, assim, um pouco. E deixou uma coisa mais pesada, uma vez mais... Pô, porrada mesmo ali. Veio pancada, veio paulada mesmo. E esse disco aí, tem a particularidade que eu gravei ele em dois dias, cara. Que isso. É, esse disco aí, eu gravei, sei lá, 11, 12 num dia, depois eu gravei o resto no outro dia. Nossa. Eu tava na pilha desse disco, tipo, foi uma porrada. A gente já tinha ensaiado bastante, aí eu, meu, fui gravando uma, duas, três, o Rick, pô, legal, vamos que vamos. Aí, pela décima segunda, ele falou, pô, peraí, beleza, tá legal, tal, vamos aí. Mas, pô, nunca ia deixar a prática pro dia seguinte. Eu falei, beleza, vamos que vamos, eu tô na pilha, se quiser. Aí, no dia seguinte, a gente gravou as restantes ali, que foram as 23, 24 músicas ali em dois dias, cara. Então, eu tava, eu tava, eu tava sangue no olho mesmo. Tava inspirado. Eu tava muito, muito. Muito. Tem música incrível, né? Músicas que são sucesso até hoje aí, pô. Lutar pelo que é meu, pô. É, é, pô. Um milhão de vezes essa música. É, você vê que ela, você vê que ela é o, ela é meio drum and bass. Você vê que ela é uma música meio drum and bass, né? Sim. Então, isso já era uma influência minha. Porque quando eu ouvi o Chorão, ele gravou, ele mostrou pra gente no violão, se você for buscar ali vícios e virtudes, Sim. Ela, ela tem essa levada vícios e virtudes. Ele tocou assim a lutar pelo que é meu. Entendi. Na mesma levada. Eu falei, ah, eu acho que cabe um drum and bass aí, toca de novo. Aí ele fez, aí eu coloquei ali. Sabe? Que maneiro, cara. E aí, criou ela, saca? Que legal. Então, assim, eu, eu, eu digo assim, meu, meu, meu Spotify, na época era iPod, era uma homicelânia, André, uma homicelânia, cara. Mas é isso, cara. Eu escuto de tudo, mesmo, assim, mesmo, mesmo. Então, é, isso pra mim também é uma, é uma fonte de estudo, saca? Claro. Então, é, eu ficava aprendendo e colocava isso ali, tudo. Então, por exemplo, vamos lá, eu tocava no Torto, que era um bar que eu dividia com o Pelado. Mas eu, jamais, em possibilidade alguma, pensar que um dia o Pelado sairia do Charlie Brown, ou sei lá, coisa de, coisa de banda, de família mesmo acontece. Não vai pra lá, volta, vai, volta, enfim. E eu, 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 certo dia, dessas de bandas, indas e vindas, eu tava fazendo um som com o Tiago Castanho. Né? E a gente tava fazendo um som no estúdio dele. e, e, um certo dia, eu via que o Chorão já tava em contato com o Tiago pra fazer a trilha sonora do filme Magnata. Sim. E aí, uma breve segunda, uma segunda-feira dessas, eu tava tocando com o Tiago. E eu vi um telefone sem fio assim, ah, tô aqui no estúdio. Beleza. E aí, depois eu fiquei sabendo a história, eu vou contar, chegou o Chorão do nada, entrou no estúdio, pô, pinguim, ah, Tiago, me explica essa história aí. E aí, depois eu descobri que ele tava falando com o Tiago no telefone e ele falou, tô aqui no estúdio, tô aqui no estúdio. Mas não falou com quem tava. Falou que tava fazendo um som. Eu sei que o Chorão ia pra São Paulo nesse dia, deu meia volta, pulou o muro da casa, nem esperou abrir a porta, já entrou na sala e viu a gente tocando. Que loucura, cara. Muito louco, muito louco. E aí, ficamos ali meia hora, quarenta minutos, ele, pô, isso era uma segunda. E, pô, pinguim, porra, toca um pouco, toca a Tiago Lebral, lógico, toca um pouquinho aí. Beleza. Aí a gente começou a tocar e fazer um som rubão, sei lá, papo reto. A gente tocou, ficou quarenta minutos, falou tchau, depois a gente se fala. Foi embora. No dia seguinte, ele ligou de novo. E aí, tá? Vocês estão de boa? Vamos fazer um som de novo? Vamos, tocamos de novo. Terça-feira. Na quarta, ouvi, eu sei que os caras estavam saindo da banda, ouvi aquela história toda. Na quarta-feira. Na sexta-feira, a gente trocou uma ideia. Ele falou, olha, eu acho que vai ser Tiago Lebral mesmo, né? O que vocês acham? Tá afim? Eu falei, porra, triste, lógico, por toda a história que aconteceu, os caras saindo da banda e tal, mas era uma oportunidade pra mim. Eu falei, poxa, cara, eu tô afim. Acho que eu tô pronto. Travada de novo aí. Segura aí, segura aí, que tá travada. Aí, aí, voltamos, voltamos. Voltamos. Aí, dentro disso, e daí, na segunda-feira, pra sexta-feira, minha vida mudou da água para o vinho, porque até então, na segunda, na terça-feira, a gente tava, era a trilha sonora do Magnata que a gente ia fazer só. Tocar umas músicas, ir pro disco lá, entrar, ou quem seja, qualquer coisa. Daí, pra frente, foi o Charlie Brown, entendeu? Nossa, e aí, montanha, montanha russa acima, né? Meu irmão, meu irmão, ensaiar, um disco, ensaiar um repertório gigante pra fazer tournée, começar a esboçar a imunidade musical, nesse mês, pro mês seguinte, já ir pro Faustão, aí o cara do açougue, o cara que tá comprando carne ali, o cara, pô, você foi no Faustão ontem, a tua vida muda, a visibilidade, saca? É outra, aí muda tudo mesmo. Mudou completamente. Tem que ter um pouco, aquele, eu falo sempre, a gente, você sabe disso, Aí tem que ter um pouco do pé no pé no chão mesmo, Total. Não viajar na maionese, porque nossa vida é alta, se bate mesmo, uma hora vem e vai, e a gente tem que ter isso na cabeça também, né? Sempre, André, sempre, André, sempre, André, isso aí é... É. Fala aí, fala aí, por favor, mas fala aí. Eu sei que é muito assim, cara. É, então hoje você tá aqui numa banda de expressão, amanhã pode acontecer alguma coisa, cara, a vida é cíclica, né, meu, altos e baixos, então, você tem que ter sempre esse pé no chão e viver o máximo intensivamente essa situação que você vive. Então, eu sempre... tirar o máximo de proveito da situação ali, tipo, a experiência, né? É só que, isso você vai só adquirindo bagagem, Bagagem musical, história. E ali, tipo, eu digo que até o Charlie Brown, até chegar no disco Imunidade Musical, eu falo que o disco Imunidade Musical é o meu disco Plenitude Musical. Porque ali, tudo que eu aprendi, eu coloquei ali naquele disco, sabe? Legal, legal. E o Chorão era um cara que não agulhava, não. Meu, deixava livre, ó, brother, porra demais, faz aquela virada de novo, porra, ele ficava incentivando, sabe aquele elevador de Hendrix, do Hendrix? Então faz aí, putz, isso é foda, sabe esse bagulho? Ele chegava também, te dava liberdade pra você também. Total, total, ele era um cara também que ouvia muita música. E aí, cara, a coisa vai ficar muito, muito top mesmo, porque quando a gente se toca mais relaxado, a gente dá a nossa forma ali, sem aquela coisa que o cara fica te prendendo, né, muito mais legal. E o cara te chamou pra você fazer o seu som, né, então isso é bem... Exatamente. Mas assim, lógico, e eu ali, ao mesmo tempo, sempre, na cabeça, que eu tinha que respeitar, tudo que o Pelado já tinha construído musicalmente, levar aquilo adiante e tentar, de alguma forma, por toda humildade também, todo respeito à história, fazer uma assinatura, imprimir uma personalidade, isso é muito difícil, né? Sei lá, a gente aprende... Vocês ganharam o Grammy, vocês ganharam tudo que podia, assim, eu sei que a música mais tocada, sei lá, de 27 músicas em primeiro lugar, vocês estão lá em cima, vocês são incríveis mesmo, assim... Porra, a gente tem um tempo... E assim, modéstia à parte, cara, você veio realmente para dar uma somada incrível na parada, tanto é que eu estou sabendo que vocês estão lutando aí, né? Vai ter o Rock in Rio, como é que vai ser essa história? Então, então, a gente se reuniu aí para... Deixa eu lembrar, uns 25 anos, né, de banda, tem música fazendo 20... Bom, música 20 anos de Zóio de Lula, que até o Nação Zumbi, o Maneva, o Menino Hungria, o D2, regravaram uma música de Zóio de Lula, que fez 20 anos de idade. Então, assim, Nação Zumbi, porra, pelo amor de Deus. Então, a gente veio aí para celebrar os irmãos do Chorão, o Champignon, 25 anos de banda, com essa turnê aí, que é o tamanho da atividade, celebração de Charlie Brown. Então, é uma celebração a toda história, tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu. Eu ouvi dizer que vai ter, fora o Rock in Rio, uma turnê, que vai ter várias pessoas cantando, são vários vocalistas, como é que é isso aí? Então, assim, essa é... É uma celebração, celebrar mesmo várias pessoas. Então, a agenda vai falar, então, por exemplo, a gente vai para a Maceió, tem um cara que está lá, um artista tal, está porra, topa fazer, topa fazer, a gente fecha e topa, um artista local, a gente está vendo aí de que forma vai ser isso. Mas tem um menino, tem um palai, o Alex Panda também, que toca com a gente, ele é o mestre de cerimônias da parada, é o MC, então é o cara que conduz o show, então ele canta muita coisa, o Marcão canta muita coisa, o Heitor também faz alguma coisa ali também. Então, é... Então, a gente... Vai rolar no dia, até aqui, em algum lugar que eu deixei anotado, até 20... Não, dia 13? 28 de setembro. Isso, no Rock in Rio, dia 28 de setembro, no Rock in Rio, a gente vai estar lá no palco junto com Lourenço Monteiro, vai estar o Mauro Berman, dois cariocas grandes amigos que vão estar também com a gente, eles são da banda lá, que é a banda Rock Street, então a gente vai tocar no mesmo palco que eles, então, então, bicho, assim, a gente vai levar esse bonde tudo para tocar lá dia 28 de setembro. É bem, 28. A turnê começa dia 13 de julho no Espaço das Américas. Olha aí. A nota é aí. Então vai ter a gente... A nota é aí, galera. Dia Mundial do Rock, 13 de julho, juntamente com a galera do 89, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, nós, D2, CPM 22. Olha aí, hein? O Far From Alaska também vai estar, então é um trem pesadão aí que vai estar lá fazendo essa parada toda aí. Então... Se eu tiver em Sampa, eu vou lá, hein? Pelo amor de Deus, a gente vai tocar no Rio, Andrezão. Fica agora e a gente vai tocar no Rio. Olha aí. Então vai dar uma volta aí, já tem, sei lá, 25, 26 datas já, meio que pré-agendadas lá. E como é que... Cara, olha só. Beleza. Está tudo lindo aí. Mas agora que eu quero entender, aí tem o Bula. Tem o Bula nessa história. Sim, sim, também. E tem que contar a sua vida, pô, você não sai de mim mesmo. Você acompanha várias pessoas, tem a Samanta lá que, pô... Eu vim fazer calma aqui. A gente está gravando em breve coisa com ela. Cara, a Samanta. A Samanta aqui de Niterói, cara. É, exatamente. É, é. Pô, o Pedro todo passa aqui na frente de casa aqui. É, que demais, que demais. Ela é incrível, é uma pessoa incrível. Então, assim, são estilos completamente diferentes. Você está lá atuando, tocando pra caramba, numa outra pegada, numa outra, num outro negócio. Cara, você realmente é incrível. Tem que bater palma. Por que isso, né? Você vê... Cara, tem que ir ali, cara. Cara, você está com uma amarrada assim, linda. Completamente. Entendeu? É isso que é legal mostrar pra molecada aqui. Cara, o cara, meu irmão, não, vou tocar só rádio core. Minha vida é isso aqui. Cara, é assim, é... Assim, meus pais são muito culpados disso também, na realidade, André. Porque meu pai sempre teve muita música em casa. Sim. Eu... Minha mãe sempre colocava o rádio pra eu dormir e eu pra cochilar. Então, o rádio estava sempre ligado. Então, tipo, meu irmão, eu estava ouvindo assim, sei lá, Cyndi Lauper, Downhill and Joe Owens, depois vinha a Legião Urbana e entrava o Sepultura. Então, isso foi criando uma bagagem musical, assim, que hoje eu só agradeço, sabe? Então, isso me deu... Não tem... Você não tem aquela coisa... Ah, não, só vou ouvir um tipo de estilo... Não, jamais. Não tem tudo não, cara. Não tem preconceito nenhum. A gente não tem. Na verdade, como a gente quer acompanhar a galera, mesmo que a gente seja durante um bom tempo de uma banda, faça parte... Cara, mas a gente tem que ter essa abertura, esse entendimento, que isso só vai somar nas paradas. Mas você também... Meu irmão, vou fazer aqui uma onda que, de repente, tem nada a ver com os caras, mas vou propor aqui, entendeu? E pode ser que role, entendeu? O estilo está aberto ali para você criar... Não, é você... Você só se preparar musicalmente, porque, cara, pode pintar oportunidade e, lógico, você dá uma estudada, enfim, mas... Não que você esteja preparada, mas você esteja... Você já vai estar meio que preparando a sua vida para aquela coisa que você vai fazer, para aquele trabalho. Porque a gente... Claro. A gente é músico, cara. Vive de música. Então, assim, é o que vai alimentando essa bagagem, né, cara? Então, assim... Muito mal. Sem preconceito... Sem preconceito algum, cara, sabe? Então, é... Pô, pode ser samba, pode ser forró, pode ser música folclórica, caipira... Sabe? Você vai buscar ali na cabeça... Mas aí você caiu... Você caiu ali na TV ali com a Samanta? Como? Como é que foi esse convite também? Então, eu fiz um outro programa chamado Na Voz Delas. Que foi assim... Por não contar tudo, o Apolo 9 é um grande produtor também de publicidade, de música, já tocou com o D2, já produziu o disco do... do Otto. Mas, assim, uma coisa importante, cara, assim, pra tudo isso, além de... Você sempre tá... As pessoas com o maior carinho, respeito e amor, reciprocidade, ser solícito, cordial, gentil, isso é coisa do ser humano, cara. Então, assim, a música só vai conectar tudo isso. Então, assim, você só... Ser profissional. Então, eu digo assim, quando a molecada também, eu digo muito que a molecada aprender que a música, além de tudo, e mais que tudo, é uma profissão, também, você encarar como... com seriedade, tipo, pontualidade, respeito a todos que estão ali, a graxa, o produtor, o artista, quem tá cantando, quem você tá acompanhando. Então, isso tudo vai revertendo em novos trabalhos. Claro. Então, assim, eu sou o maior falador, eu sou o maior comunicativo, isso é natural também, como você é. Você é um grande museo, é, cara, toca de tudo, fala com todo mundo, entra e sai bonito, ele então, de qualquer lugar. Então, isso a gente aprende. É, mas a gente é assim mesmo, porque... A gente aprende, mas isso é fogo. Isso, na verdade, não é nem questão, é uma coisa que vem, eu, pelo menos assim, eu aprendi, meus pais me ensinaram a ter essa educação, a ajudar as pessoas, a não querer ser maior, entendeu? É, pé no chão, pé no chão. Pé no chão, sempre pé no chão. Pô, veja aí, pô. Aí, veja aquela pessoa que tá, sabe, ali no backstage e tal, é aquela pessoa que vai te indicar pra um trabalho, pô, eu vi um plano... Mas foi assim, foi assim, foi assim, então... E aí, se você fala mal com aquela pessoa ali, o cara, esse cara tá com nada a ver, maior atalho, vai tocar em lugar. É, entendeu? Pra mim, foi assim, então, eu vou ser breve ali. Então, eu tava gravando o segundo disco do Charlie Brown, e o Apollo, juntamente com o Roy Cicala, hoje falecido, o Roy Cicala gravou o disco do John Lennon, gravou o disco do Kiss, do Prince, e ele tava lá em sociedade com o Apollo no estúdio na época e produziu algumas faixas do ritmo ritual e responsa. A gente tava tocando, gravando ali, e a publicidade começou assim, eu tava brincando com a voz, aí ele falou, meu, você não quer fazer um teste pra suquita lá em cima? Eu falei, como assim? Ele falou, tem uma assinatura pra fazer, beleza, vamos lá. Eu fiz o teste, passou, e aí eu fiz o teste da suquita, gravando o disco do Charlie Brown, nada a ver. E aí, depois de muitos anos, nossa amizade, como minha e a sua, a gente perdurou, e a gente ficou construindo isso, aumentando essa amizade, o Apollo falou, Pinguim, eu tenho um projeto que vai pro canal Bis, chamando a voz delas. Você quer gravar? Beleza, eu gravo. Aí fui pro estúdio dele, teve uma triagem de vocalistas, a gente acompanha, e são várias vocalistas, várias meninas cantando na voz delas. Eu sei qual é. Aí, quem acompanha a música sabe do programa, claro. Porra, é demais. Aí, eu tocando e gravando ali, a gente chegou ali, e eram mais de cem músicas. Então, eu tinha que gravar essas músicas, e dentro disso tudo, graças à minha bagagem, é o papai do céu, eu tinha que gravar exatamente esse tipo de música, uma diversificação musical muito grande, uma diversidade musical muito grande. Então, os caras não botavam uma fé, porque eu falava, meu, vamos lá, produz 15 faixas aí, produz 15 faixas. Eu venho, porque eu sou de Santos, eu tinha que ir pra São Paulo. Aí o cara, 15? 15 faixas? Eu falei, meu irmão, cada subidinho, eu vou matar 15. Não, não vai, não vai, não vai. Bota a fé, vamos que vamos. Aí, eu subia, a serra, matava 15. Pou, descia. Dia seguinte, subia, matava mais 15. Pou, e assim eu fui matando o repertório inteiro dessa cento e tralala, porque eram duas temporadas juntas. Entendi. Então, cada temporada, sete cantoras, cada cantora cantando 13 músicas, dois programas, vai pau vinagre, né, meu? Então, depois de muito tempo gravada, terceira, quarta, quinta temporada do Na Voz Dela, sei lá, ele me chamou pra fazer o Samanta Canta, que era o programa da Samanta Schmutz. Entendi. Então, a gente tá indo agora para a quarta temporada do Samanta Schmutz, que vai gravar agora em maio, abril. Dentro disso tudo que você tá falando, ainda vai rolar isso, cara. que isso, cara, que legal. Então, em maio, vão ter dois projetos aí pro Canal Biz. Vai ter um aí que eu não posso falar ainda o que é, que a gente vai também gravar, que tem, sei lá, meu irmão, tem 100 músicas, o negócio é insano. E aí vai, já emendado nele, o Samanta Canta, que ela já falou, então a gente já pode falar que agora, sei lá, segundo semestre do ano, já deve estar indo pro ar o Samanta Canta a quarta temporada. E aí que eu falo assim, aí tem que ser virado os 30, porque é o Charlie Brown, é o Gula, é gravar o programa e as pessoas falam assim, graças a Deus tem uma... Graças a Deus. Não, e uma parada chamada agenda, né, cara? Então, a gente vai ali, olha, esse dia não posso, vamos que vamos, eu me viro, sei lá, cara, eu tento ser o mais profissional possível pra poder tá dentro dessa demanda. A gente tem que fazer um pouco de tudo ali, se virar, achar as bretinhas, entendeu? Meu irmão, vejo você, cara, você tá aqui, amanhã você tá em trancoso, aí volta pra São Paulo, vai pro Rio, faz o... Meu, você tem o seu canal Drum Kids aí, que você faz, que é sensacional, sensacional. Porra, eu sou fã pra caramba, e, meu, eu vejo toda segunda, você tá lá, meu, tá louco, você também é meio dodói, A gente tem que procurar fazer as coisas aí mesmo, se a gente ficar aqui sentado esperando cair no céu, não vai acontecer nada, entendeu? Então, mas é que é louco isso, porque você também, você criou uma outra parada, que é o Drum Live Kids, que é, meu, é pra criança, pra incentivar música pra criança, cara, que é importantíssimo, eu falo, cara, música no colégio seria muito legal, iniciação musical, também tive isso, flauta, ritmo, sabe, então... Tem uma paradinha aí, a galera tá entrando aí, tem muita pergunta, Paulinha aqui, Paulinha é minha mentora, voltou aí, voltou? Voltou, voltou, vamos que vamos, pode falar aí. tem uma enxurrada de, cara, tem um zilhão de pessoas que entrou, deixa eu ver se eu acho uma pergunta aqui, bora, bora lá, vou botar aqui, primeiro, a do Ciro, como era o processo de composição de bateria do Charlie Brown, acho que você chegou a falar um pouquinho, né, dessa coisa aí, o cara fazer ali, você, pô, vou fazer um drum bass aqui, era muito natural nesse sentido, né? A gente se trancou no processo desse disco, a gente se trancou no estúdio um mês, dois meses e pau no gato, entrava às três da tarde, saía quatro horas da manhã e produção, 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 mas assim, fazendo música, e o Chorão, como tinha uma vida muito comprometida com relação à agenda também, que era de skate, era vida artística, chegava ali no final dessa session, deixa eu ver isso, isso e aquilo, aí a gente tava arrangando a pizza, ele pegava a letra no papel da pizza e já escrevia a letra, mas no processo da composição mesmo, da criação dali, como era o Chorão, como é que era? Você colocou essa batera aqui, como é que funcionava? Isso aqui é legal, vamos mudar isso aqui. Fazendo som, André, fazendo som, era ali, não tinha taxímetro, então era... Tem que tocar, tem que sair tocando e... Tocar, tocar, botava os caras lá dentro na jaula ali, meu irmão, e pau, 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 aí faz uma música, pega um pedacinho de outra, aí grava um trechinho no telefone, e assim vão fazendo as músicas, sabe? A gente tinha muita coisa, material, muito, muito, muito material. Aproveitando a pergunta do José aqui, você leva isso também um pouquinho para o Bula também, da mesma ideia, disso aí, a criação também é na mesma vibe, assim? Na mesma vibe. Os dois discos da Bula também foi assim, processo natural, o Marcão também é um cara que compõe bastante também, a Lena também, e então assim, então a gente chegava no estúdio, e a facilidade do estúdio do Marcão, como tem a facilidade de gravar, então a gente já meio que ensaiava gravando, entendeu? Então aí voltava, refazia aquele refrão, aí voltava para lá, para a segunda parte da música, e assim construindo várias músicas até chegar à parte da letra. Mas assim, muito naturalmente, assim, só que, como essa galera é muito rica musicalmente, então fluía muita coisa. O Thiago Castanha, o próprio Heitor toca muito, você conheceu o Chico Gomes? Você conhece o Chico Gomes, não? Chico Gomes? Era um cara que, era um músico que inventou o tal do triplo domínio. Olha aí. Então ele tocava baixo de oito cordas, então ele fazia a harmonia, o baixo com uma mão, e o solo com a outra mão. Isso, cara. Então, é muito louco, a galera pode procurar aí, nos anais da história musical, e o Heitor é o cara... Viaja no seu estilo de tocar, desde o Charlie Brown. Porra. Ela tem que perguntar sobre o estilo, sobre essa onda sua. E é que a gente falou um pouquinho já aqui, entendeu? O Cadu Menezes também, pô, grande bateria. É o Lenhador. Grande Lenhador. Lenhador. Esse aí, ó. Sou fã, sou fã do Cadu. Ah, e nós somos fãs, né? Ele leva a sério o fato que eu sempre falo, que ele leva a sério o papo que é assim, se fosse pra alisar, chamar a alisaria. É isso mesmo. É, a batéria é pra batucar, meu irmão. É isso mesmo, cara. Ele é... Não, ele me deu agora, umas semanas atrás, deu a baqueta dele, cara. Cara, até é bom te falar um pouquinho sobre baqueta e tal. Eu, cara, sempre usei 5A, entendeu? É, hoje eu uso 5A. É isso aqui, ó. É duas dessas, quase. Ele me deu, cara, a baqueta dele é 2B, cara. Eu falei, irmão, você tem que malhar 10 anos pra chegar no espaço de guarda. Irmão, não dá, cara. É que assim, é que tem coisas... O que você usa de baqueta? Quando eu comecei a tocar, eu usava 7A. E aí fui sentindo que a baqueta aí ficava muito leve, embora muito rápido. E aí tinha a tradicional 5A. Então usei 5A, já usei 5B, já usei 2B, só que eu via que as mais pesadas, elas dão uma pegada, né? Então você tem um rinshot ali, dá um rinshot bonitão. Sim. Mas aí que tá, eu também senti uma dificuldade, às vezes, pra fazer uma virada, uma coisa mais... O som de aro mesmo, de uma 2B, uma 5B bicho, bem legal pra caraca. Uma delícia, vem lindo, vem lindo. Só que aí, tipo, tá no aro, e quer fazer uma virada rapidinha, chegar no prato, você não vai conseguir. Você vai ter que ter um antebraço do cara do beisebol, é, meu irmão? Tipo, tocando de taco de beisebol, entendeu? Então, assim... E você direto ali, cara, tocando, tanto com Bula, com Charlie Brown. Irmão, é fregada o negócio. Não aguenta, não aguenta, André, não aguenta. E outra, eu acho assim, o Cadu é um cara abençoado por Deus, assim, porque tem muita gente que também quer tocar. Tem pessoas assim, cara, você pega tipo um Bruno Valverde, o Cadu, é, cara, toca clássico, meu, é, pelo amor de Deus. É um tradicional, não dá, cara, esses caras são loucos. Só que aí que tá, é o que eu falo, a galera tem que procurar o que a sua, a sua, o seu físico aguenta. Aguenta. Porque isso aí pode, pode dar lesão, pode dar tendinite, pode dar dor no braço, pode ferver o seu braço. Então assim, a galera tem que procurar o que o corpo aguenta, não que, ah, eu vou usar porque o cara usa, porque o outro usa. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu sempre, hoje eu uso isso. Deixa eu fazer umas perguntas aqui que daqui a pouco vai acabar salado. Uma horinha e já copou, olha só. Vamos lá, Andrézão, vamos lá, qual fazer? O Edwin perguntou se você trocar algum backtrack, alguma base, se você já tem esse costume, como é que é, a clique, tem esse costume, uso bastante, uso bastante. Hoje em dia, no Charlie Brown, a gente está usando, porque a gente usa o clique, que chama o time code, então a iluminação vai junto com o clique, então é tudo clicadinho, e ali também tem uma particularidade que o Chorão canta com a gente no telão. Sim. Então tem um trecho do show que a gente toca as músicas e ele vai com a gente cantando e chamando a galera no telão. Então isso é realmente emocionante. O pessoal vai chorar, cara, o pessoal vai chorar. Meu irmão, então o clique resolve isso e põe a gente junto nessa situação. Então eu estou, assim, desde muito jovem também eu estou acostumado, às vezes eu até prefiro usar o clique na realidade. Sim, eu também, eu adoro tocar com clique. Porque quando eu vou me ver depois tocando, eu tenho o prazer de ver, você vê que está no clique, aliás, você vê que está num ritmo adequado, então eu fico feliz. Se o produtor quiser pegar aquilo ali, fazer outra coisa, que está tudo certo, entendeu? Exatamente, exatamente. Então eu fico feliz com o que eu vejo. Então é isso, o clique eu estou acostumado a usar e gosto. E aí, vamos lá, teve a menina mais cedo, ela fez uma pergunta, a Larissa, eu acho, ela perguntou se você costuma fazer algum tipo de sorteio. Lá no início ela falou, perguntou, mas eu não sei se ela fez para mim, se ela fez para você. Não, a gente já fez no Bula, a gente vira e mexe, a gente já shape, camisa, a gente tem caneca, tem o merchandise, tem os merchandise da Bula lá também. Como fazer esses sorteios assim? Regularmente, regularmente, a gente vai lançar uma música nova, a gente vai lá e tenta fazer um alvoroço com a galera, porque também, assim, a Bula é uma coisa que tem quatro anos, ainda é nova, é uma banda que a gente está crescendo musicalmente, mostrando para mais pessoas possíveis, então aquela coisa que a gente leva na mochila, olha a minha banda aí e tal, o Charlie Brown é uma coisa já grandiosa, então assim, tem tudo já uma infraestrutura, então a Bula é aquela coisa não humilde ali, passo a passo, enfim, mas a gente sempre faz. Então assim, falamos, ah, fala uma coisa assim, nada a ver com bateria, tem algum hobby fora bateria, você gosta de fazer, o que você gosta, como você não está tocando? Então, assim, eu gosto muito de café, é uma coisa que eu gosto, gosto da caramba, tenho tatuado no braço, nós dois adoramos café, pois é, então eu tenho uma coisa, eu tenho ali, eu gosto, tenho minha tatuagem de café, eu recebo café da galera, tem o Will, um grande batera que é do sul, me mandou outro dia um pacote de café, então assim, café, aqui, estou vendo aqui o Atenas, o Chris da Atenas Sonorização, que é um grande brother, também gosta de café, então assim, Rob é café, ver meus amigos, ficar com a família também, o tempo todo assim, quando eu estou fora, minha família aqui dá aquela carga, e energética, então assim, então é isso, eu gosto de tomar um vinho também, então assim, são coisas que a gente vai fazendo, que vai para relaxar, então assim, ficar com os amigos, às vezes eu estou aqui, a gente está, estou sempre tocando, estou indo ver amigo tocar aqui também, prestigiar, que não é só a galera ver a gente, a gente tem que prestigiar, claro, muito importante, então como eu não jogo bola, às vezes eu vejo um barzinho ou outro, aqui que o amigo está tocando, eu vou lá bater uma bolinha, eu não ando, eu não jogo bola, eu não ando de skate, já fiz, já quebrei o braço, se eu me quebrar, meu amigo, quem vai pagar minhas contas? Pois é, quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso, mas depois você tem uma leitura, que ali é só ferramenta de trabalho, não dá para ficar brincando muito, então, assim, eu hoje, há um tempo atrás, eu pago um seguro pessoal, se você der um problema para mim, eu tenho ali o meu dinheirinho, durante um ano, que os caras vão me pagar, mas é importante, eu não sabia disso, para a molecada, para a molecada, tem como fazer os negócios assim, entendeu? Mas, eu não vou dar mole para o futebol, nem para o skate não, meu garoto. Eu gosto demais, andei de skate, amava andar de skate, uma coisa que eu te curtia, mas não era profissional, nada disso, mas depois que eu quebrei o rádio, o cotovelo, eu estava dentro do Charlie Brown, na realidade, e eu tive que fazer aquele tratamento, que nem jogador de futebol, sabe? Eu fiz, tomei antibióticos, gelo todo dia, e aí o médico falou, olha cara, vou ter que fazer tratamento, que nem jogador de futebol, ou você vai voltar, com o braço bonitão, ou não vai, cara. Mas graças a Deus, fiz uma promessa, deu tudo certo, papai abençoou, papai do céu, mas voltei os movimentos, lindamente assim, mas nunca mais, eu subi no skate, eu tenho medo hoje em dia, entendeu? Não, não dá, não dá. Era uma coisa que podia ter ali, dado uma pausa, entendeu? Então... Exatamente. É, a gente assim, cara, aquela coisa, o amigo fala, não, eu vou só brincar, vamos só brincar ali, não tem brincadeira, não tem brincadeira, Não tem brincadeira, não. Eu não me paro, eu não posso dizer isso. Ó, tem mais perguntas aqui, vamos ver aqui, vamos lá. Pinguim, você ainda pratica os pads, já usa o sistema híbrido, é o Max, que pergunta pra você. É o Max, o Max Sou, tá em Portugal, grande brother, grande brother. Eu tenho um SPD30, que nem você tem aí atrás de você, eu tenho um desse também. Tem um SPDS, ó, os melhores aí, cara, Roland são os melhores. É, não, é muito bom. E aí, eu tenho um SPDS também, mas eu tava afim de migrar pro SPD, o FX, né? Que tem os samples ali, né? Tem os samples. Então, eu acho bacana, já é uma coisa que eu tô querendo migrar, mas eu tenho o SPD30, eu tenho o SPDS. Então, eu sempre usei. Sempre usei. Se você procurar ali no YouTube também, tem uma, não tem o nick que é, Pinguim Live Percussion. Olha aí. Que eu tô tocando junto com uma base dos amigos, eu só usando pad e prato, sacou? Que teve um momento na minha vida que eu também fiz live e PA com DJ, entendeu? Olha que legal, hein? Fiquei dois anos na estrada aí, tocando nos pads, pratos, orgânico ali, o máximo que eu ficava tocando junto com esse DJ, que é o Rodrigo Moita, um grande amigo. Olha que maneiro, hein? É, cara. Então, eu viajei muito com ele pelo Brasilzão. Que maneiro. Vamos ver mais aqui. Ah, o tempo tá esgotando. Tem menos de 10 minutos, eu acho. Vamos lá. Ó, Nessa aqui, ó, tá aqui a Nessa com a gente, o Champirados Oficial aqui, tá com a gente. Grande Nessa, beijo grande, amo você. manda abraço pra galera aí, que tem muita gente mandando abraço pra você. Eu vi vários aqui, vários aqui, o Diego União também, que é um grande amigo. o Tarso, ó, vários. A Nessa aqui, a Nani, que a Nani é do fã-clube também de Pernambuco, fã-clube Bula Pernambuco, tá longe. É isso, hein? José, tô aqui, ó, vários aqui, o Max, a Nessa, tô procurando aqui, ó, certo? A Nessa, eu não sei se você enxerga a pergunta aí, enxerga, né? Tô enxergando aqui. Ela que fez a pergunta, ó. Ó, live com baterista monstro, é foda, tá tendo uma aula aqui, Wesley, ó, vários aqui, Andrezão, tô puxando aqui a ficha aqui, vários, 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 muito obrigado a todos que entraram. muita gente. Andrezão, obrigado a você, obrigado a todos que entraram aqui, tão falando com a gente, é um grande prazer falar de música e de batera, ainda mais com você. Então, Clíver, tá aqui, ó. Pessoal, o que acha do seu fã-clube? A Nessa, é Nessa? A Nessa, a Nessa, a Vanessa, ela fez o fã-clube Pinguim Ruas, cara, pô, olha aí, olha aí, é muito amor e carinho o que dizer, né, cara, é assim, é gratidão pura, né, cara, então, assim. Você merece, cara, você é um cara, é uma referência, é um cara que realmente tem que ser prestigiado, a gente, a gente fala dos bateras antigos, mas, cara, a gente, poxa, tem pessoas como vocês que tem que ser respeitada mesmo, cara, pelo legado que já deixou e que não vai deixar, cara. Não, mas você tá nesse, não, você tá nesse caldeirão, nesse bololô aí também, meu irmão, tá assim. Eu tô no papel de entrevistador e... Nada, você é humildade, não. Ela tem mais perguntas, o que você espera desse novo disco, o que você tá esperando? Pô, esse disco aí, a gente também demorou um pouco pra gravar, porque a gente gravou com muita calma, mas foram 18 faixas, e a gente fez com muito carinho também, tô feliz demais, porque o resultado foi sensacional, o André e o Marcão, o André é o guitarrista da Bula, eles produziram disco, gravaram, mixaram e masterizaram tudo aqui no Electro Sound, que é o estúdio do Marcão. Olha aí. Então, é um grande lugar aqui pra galera também procurar, que também, porra, eles gravam muita coisa aqui. Então, Electro Sound tem no Instagram também, arroba Electro Sound. Então, assim, meu, é, cara, é, 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 você tem, você tem muito, muito fã, cara. A galera perguntando aqui pra você, ó, o que você acha do rock nacional atual, e se o Bula, e o Kali, etc, estão vindo para, deixa eu ver aqui, que eu não consegui anoler tudo. Ó, o Kali é a banda que o Graveto tá agora junto com o Egípcio. O Kali é a banda nova do Graveto junto com o Egípcio, o Fawad e o Léo Rota. São quatro caras aí da pesada também lançando, vai lançar a música nova, acho que agora, sexta-feira, não sei, é certo. Então, procura lá também, então, arroba Kali, e também, pô, cheio de muita musicalidade. Então, cara, são muitos amigos. O pessoal perguntando aí sobre o Grinaldo, projeto com os Grinaldos também. Pô, então, o Grinaldo é um, é, o Grinaldo é um outro projeto também que eu tenho desses aí, que a gente se trombou lá em Sorocaba. Rapaz, você, você, você não tem vida, velho. Eu não sei o que dizer, cara. Eu tô falando aqui, se alguém, ó, a molecada que tiver banda, como você está vivendo, como você consegue sobreviver assim? E falo mais, quem tiver banda pode chamar que eu vou chegar. Olha aí, olha aí, tá vendo? Tô brincando, tô brincando. Tem mais perguntas, tem mais coisas, cara, é muita gente perguntando. Pô, da hora, da hora. Eu vou ter que fazer uma outra live com você. Simbora, André, simbora. Eu tô sempre à disposição, com o maior prazer aqui, honra, demais, honrada e muito agradecida, André, sem palavras, cara. Então, assim, cara, eu agradeço demais o carinho, que é recíproco demais, cara, e eu falo, a música realmente salva a gente, a música conecta as pessoas e tá aqui o exemplo disso, de tantas as pessoas que estão aqui. A gente tem que se unir muito mais, assim, fazer a geração que você tem, cara. Vai pra frente, o que precisar, pra chamar mais pessoas, pra alavancar o seu Dream Live, que é sensacional. Um grande prazer, a gente tá fazendo o segundo aqui, estamos juntos pra cima e pra frente e avante. Obrigado, valeu mesmo a todos que estão assistindo aí, a você, irmão, por ceder o seu tempo aí, obrigado mesmo. Imagina, que o maior prazer e honra. O que precisar do amigo aqui, conte sempre, e vamos nos encontrar aqui no Rio, e é isso. Obrigado a todos aí, cara, pô, sensacional, adorei essa live de hoje, muita gente aí perguntando. Tamo junto, a live vai ficar lá em atividade. Vai, vou salvar aqui, vou tentar salvar, porque deu um bug da última vez, mas vou tentar salvar, fazer tudo bonitinho, pra galera ficar vendo aí, sem parar, salvar no IGV, no YouTube, a galera vai ver sempre. Ô, legal demais, André, eu também vou fazer o mesmo aqui, pra poder propagar mais a sua live, sua drone live aqui, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Sem palavras, sem palavras, sem palavras. Valeu mesmo, abraço aí, fica aí. Um beijo, um beijo grande, um beijo abraço. Galera aqui, amo você, estamos juntos, meu irmão. Também amo você, obrigado pelo carinho, meu irmão, sem palavras, André, sem palavras, obrigado. Abraço. Até o próximo, rapaziada, pô! Yay! Então é isso, gente, obrigado aí, obrigado, pinguim, mais uma vez. Sensacional essa live, vão ter mais, vão ser sempre bateras completamente diferentes. Teve uma criança na semana passada de 10 anos, hoje o grande pinguim, semana que vem vai ter outro e assim vai. Então você, se quiser estar sempre seguindo e saber um pouquinho mais sobre esses bateras, entra aí no perfil, começa a, não digo nem a seguir, eu gosto de seguidor, essa coisa, não digo muito não, gosto de falar que são amigos, então você quer ser um colega de profissão, que quer saber um pouquinho mais, então entra aí e vamos nessa junto. Obrigado por todo mundo aí, assim, foram muitas perguntas, mas assim, grato, grato por tudo. Obrigado, pinguim, beijão a todos, um forte abraço e até a próxima live Drons Entrevista. Valeu! Obrigado. Obrigado.